E aí galera, vou baixar Roblox aqui, o cara tá bem ruim, tá muito ruim, já acabou de ter o M10 na Terra Vou baixar Roblox aqui, é só, vou baixar Roblox aqui, porque depois eu faço essa, sei lá, esses vídeos de Roblox também Deixa eu ver aqui né Eu tenho Free Friday também, eu posso gravar Não, tem um PUBG que eu baixei um monte de raiva É, só os jogos Vou jogar um joguinho da serpente aqui rápido Todo mundo tem esse aplicativo aqui, todo celular tem Deixa eu ver esse joguinho da serpente Vou morrer aqui Vou mostrar uma coisa, vocês pegam aqui e toca no rabo No rabo, muito estranho No rabo dessa cobrinha aqui, que ela vira essa cobrinha aqui Pô, mas eu posso pegar um monte de raiva, desculpe Vamos aí Desculpe, sim Desculpe Desculpe Dá, tá, tá Jogar outro jogo não Serpente, tá bom Pro bicho não Ninguém vai ver meu atesaco Esse jogo é pior Bora Dá um corte aqui Quando vou Quanto coisar, quando tiver boa Mano Eu fiz uma merda Tipo, bateu 100 Eu fiz boassa Entrei no jogo Fui lá Me liguei Eu saí Saiu do jogo Eu tô tentando pegar um Um desse fio Esse daqui Esse daqui Esse filetão Sei lá Bora Bora Pra batalha Falei É Tudo errado Bora Pra batalha Olha esse carinha aqui Depois eu falo Pra ver Que ele tá vindo aqui Ele vem da venda Depois eu não falo Sai Sai Basta lá Deixa eu ver Ok Tá muito alto Dorme Agora Acho que eu ouvi Dá um corte aqui Vocês tem O que eu sou de cor Eu coloquei um paus Eu não ganhei dinheiro Esses carinha aqui Eu pago Pra eles Pra eles Vem pra cá É Eu consigo Tem que ter esse negocinho aqui Eu não tenho Eu consigo Colocar Aquela espalha De amante Pra mim Mas Eu não vou colocar Ó Já consigo Pegar um negócio E aquele carinha Que vem aqui Nesse mapa Aí tem esses Negocinho aqui Pra conquistar Eu conquistei Três A primeira Foi a Dez Parece Sei lá A segunda Foi a de trinta Essa terceira Aqui Que tá Coisa linda Essa daqui Foi de quarenta Eu gastei Mil contas Foi de quarenta Deixa eu gastar Mais aqui Eles Gastam Tipo Muito Dinheiro Aqui Mas Eles Vem aqui Me traz Dez Mil Aí Eu gastei O dinheiro Não consigo Mais Aqui Nem é dez Nem é mil Mas Eu me trouxe Dinheiro Vou deixar Ele mais Lento Deixa Lento Lento Mano Tá chovendo Eu acho que a gravação Tá ruim Esse cara Que joga bomba Esse daqui Ele sobra trovão Essa daqui Ele sobra um Desse Negocinho Essa daqui Ela Sei lá Eu acho que isso que ela faz Tipo ela Torna os inimigos E meu amigo Pronto Agora eu Não vou colocar em pausa Vocês vão ter que assistir O vídeo Você não acelera Aí Pronto Pode ser Deixar esse carinha Aqui Vem aqui Isso Agora tem um monte de dinheiro Sara Tony Tony Orc Esqueleto Esqueleto Já comprei Lão Veja Pronto Coloquei Nesse negócio Aqui Eu já comprei Ele Vem com esses dois Cachorrinhos Aqui Ele mata os inimigos Esses dois Cachorrinhos Que são lobos Que eu não sei Que eu falei Cachorro Eles coisam Olha Esse carinha Os carinha Que tem um coraçãozinho Em cima Não dá pra ver Esse daqui Por aqui Esse Tá vendo Esse negócio aqui Que eu tô mexendo Na minha tela Aqui No cantinho Vocês Olha aí Dá pra ver Que eles batem Os inimigos E ele Tornou amigo Aí depois Ele dura uns 3 segundos Meu amigo 4 ou 10 segundos Não sei Nunca liguei Mas Sei lá Deu de novo Aí quando ele Quando passa os 10 segundos Ele volta Considere ele Liga e morre Vou comprar um negócio aqui Me liga e morre Olha esse carinha aqui De bandeirinha branca O massa É que ele vem De bandeirinha branca É de paz Não me matem Ele passa no meio Dos inimigos No meio das flechas Não morre Ele é imortal Não sei por que ele vem Com uma bandeira branca Eu lembro Eu já joguei esse jogo Muitas vezes Mas depois Eu instalei ele Porque ele estava no máximo Ele não tinha nada Nada Só brincar Estava no máximo Era só jogar Ganhar Eu dei um primeiro No meu castelo Apareceu um carinha Invadindo o meu castelo Não liga Pronto Só para ganhar dinheiro Mano Tô com pressa Esse negócio aqui Mano Comprar Verdes Esse daqui Deu Negócio Vou acabar O vídeo Por aqui